Atualmente, Vangelis Pavlidis enfrenta uma pressão crescente após mais uma partida sem gols. Nos últimos anos, o Benfica teve vários atacantes de talento e experiência que não conseguiram se firmar como titulares devido à falta de gols no início de temporada. Pavlidis, ao assumir o ataque do time, trouxe consigo a responsabilidade de superar as expectativas frustradas de 2023-2024. A chegada do atacante grego a Lisboa, durante o verão, foi recebida com otimismo pelo técnico Roger Schmidt, pela administração de Rui Costa e, claro, pelos torcedores, que ainda se recordavam de Gonçalo Ramos, apesar das aquisições de Kasper Tinstead, Arthur Cabral e Marcos Leonardo. Desde que desembarcou em Portugal, Pavlidis é visto como um jogador talentoso e a visão dos torcedores sobre ele não mudou. Ele se destaca por sua generosidade na finalização, seu empenho e por dificultar a saída de bola dos adversários, características que parecem ser apreciadas quando o time vence. No entanto, em partidas como a desta quarta-feira, contra o Feyenoord 1-3, na Liga dos Campeões, a cobrança pelo gol torna-se mais intensa. Há mais de um mês sem marcar, Pavlidis sente a pressão subir a níveis inéditos. A derrota para o Feyenoord marcou seu décimo primeiro jogo pelo Benfica, e muitos críticos o apontaram como responsável pela falta de contribuição decisiva. Contudo, para o treinador Bruno Lages, as análises vão além das estatísticas de Goose, considerando outros aspectos do desempenho do jogador. Na entrevista coletiva após o jogo no Estádio da Luz, o técnico fez questão de defender seu atacante.